Nas últimas semanas, certamente você ouviu falar de um nome que está tomando os veículos de comunicação. Onde quer que vamos, uma pessoa continua no centro das notícias. Didi Schoen Combs, nome real do artista, atualmente se encontra preso desde o dia 16 de setembro. Por enquanto, Didi está aguardando julgamento, sendo acusado de crimes hediondos como agressão, abusos e tráfico humano. Com o passar dos dias, as acusações e teorias a respeito do envolvimento de Combs com outros crimes famosos passou a crescer cada vez mais, por conta das redes sociais principalmente. E no vídeo de hoje você conhecerá uma dessas novas perspectivas sobre a influência de Didi em um caso extremamente influente e controverso. A pergunta de hoje é, Didi está envolvido com o assassinato de Tupac Shakur? Hoje você ficará por dentro dessa história. Não sai daí não. Caso você não tenha muita noção sobre o caso Didi e seu impacto na indústria do entretenimento, não se preocupe não, pois você encontrará um resumo de tudo que está acontecendo aqui hoje. Ao final do vídeo, caso você queira mais informações sobre esse caso, saiba que nós aqui do canal Fatos estamos produzindo vídeos frequentemente sobre esse caso. E a cada nova atualização ou mesmo a cada nova perspectiva sobre essa situação, estaremos aqui com mais um vídeo para que você se mantenha informado. Pois bem, antes de entendermos a reabertura e as novas discussões do caso Tupac, vamos voltar alguns passos atrás e entender primeiramente quem é Didi e o porquê de sua prisão ser algo tão significativo para o entretenimento. Porém, antes de prosseguirmos com os detalhes sobre os crimes dos quais Didi está sendo acusado, vale lembrar que esse é um assunto extremamente polêmico e pode ser muito perturbador, principalmente para pessoas que já passaram por situações de abuso ou violência. Por esse mesmo motivo, possíveis descrições dos crimes de Didi serão amplamente atenuados. Palavras serão trocadas e certos termos serão ocultados. Tudo isso para evitar qualquer tipo de descrição perturbadora ou infeliz desses atos tão terríveis. Agora que esses adendos foram feitos, vamos conhecer mais sobre Didi. Sean John Combs nasceu no dia 4 de novembro de 69, na cidade de Nova York, Estados Unidos, e já foi conhecido na indústria do entretenimento por alguns outros nomes artísticos. Puffy Daddy, P. Didi e por fim, apenas Didi. Didi foi preso no dia 16 de setembro, desde a ocasião tem negado as acusações que recebeu, e durante a gravação desse vídeo ainda está aguardando o julgamento. Combs é acusado de crimes terríveis, como abusos, agressões e até mesmo tráfico humano. Dia após dia, seu nome é ligado a outros casos marcantes, como a morte de certos artistas importantes, e também outros nomes gigantes do entretenimento têm sido vinculados ao de Didi, o que vem preocupando muitos fãs, pois aparentemente a maioria das pessoas que tinham envolvimento com Didi são suspeitas de serem cúmplices ou mesmo terem envolvimento direto nas ações terríveis que ele cometeu. Didi é um dos maiores nomes da indústria da música, sendo responsável pelo descobrimento de grandes artistas como The Notorious, Big e Usher. Apesar de ser um dos grandes manda-chuvas por trás da indústria, seu começo no meio da música foi simples, viu? Sua jornada começa em 90, quando se tornou um estagiário na Uptown Records, uma gravadora que na época já era muito reconhecida e prestigiada. Ali, ele obteve muito destaque, e com o passar do tempo foi subindo de cargo até alcançar o posto de diretor da empresa. Em 94, fundou a Bad Boy Records, onde conseguiu se tornar um nome marcante no mercado da música. Didi teve amplo destaque como cantor. Em 97, seu álbum No Way Out lhe rendeu Grammy de melhor álbum de rap. Com o passar do tempo, ele foi se distanciando dos microfones e focando no ofício de produtor, se tornando uma lenda e uma figura quase folclórica como o descobridor e padrinho de muitos talentos gigantescos do mundo da música. É justamente a partir desse ponto que a história de Didi passa a se cruzar com as denúncias e problematizações que continuam surgindo recentemente. Mais uma vez, antes de prosseguirmos, lembre-se que esse é um tema bem polêmico, complexo, e que pode ser muito perturbador para certas pessoas. Pois bem, segundo relatos, Usher, quando tinha por volta de seus 13 anos, foi morar com Didi logo após ter sido descoberto e apadrinhado pelo mesmo. E aqui vai um relato que o próprio Usher forneceu à revista Rolling Stone há algum tempo atrás. Ele me apresentou a um tanto de coisas diferentes, de sexo especificamente. Nessa mesma entrevista, ele continua dizendo ainda que sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e via alguém fazendo isso, ou várias pessoas em uma sala fazendo isso. Você nunca sabia o que ia acontecer. Aparentemente, esse era um tipo de comportamento que Didi continuava a replicar com seus artistas recém-descobertos, mesmo que fossem menores de idade. Recentemente, um relato de um ex-empresário da indústria parece colaborar para a ideia de que esse era o comportamento padrão de Combs. O relato a seguir, na verdade, é bem polêmico e controverso, não possuindo muita base além da própria palavra de quem está dizendo. Trata-se de Suge Knight, o ex-CEO da Death Row Records. Atualmente, Suge se encontra preso cumprindo 28 anos de prisão pelo assassinato de um homem em um atropelamento. No último dia 24 de setembro, Knight cedeu uma entrevista à NewsNation, onde disse que Didi e outros artistas passaram por abusos, violências e foram introduzidos a drogas pesadas no começo de suas carreiras. Segundo ele, as pessoas que fizeram isso com esses artistas são grandes empresários do ramo, que, por sinal, ainda estão na ativa. Essas pessoas, elas introduziram cocaína aos meus artistas. Então, uma vez que elas começaram a usar drogas de álcool, é aí que as coisas estranhas acontecem. Acho que foi isso que levou Didi por esse caminho. A entrevista continua e, segundo Suge, Didi passou a replicar o comportamento que foi vítima. Essa posição foi amplamente criticada pelas assessorias dos empresários que ele citou que tinham esse tipo de prática. Seus representantes alegaram que seu discurso se tratava de um tópico completamente fabricado, que está sendo traficado por um criminoso encarcerado. A presença de Suge aqui é curiosa. Afinal, o tópico central desse vídeo é a reabertura do caso do assassinato do rapper Tupac, que foi morto no carro de Suge Knight que estava dirigindo. Tupac Amaru Shakur nasceu em 16 de junho de 71 em Nova York e foi um rapper extremamente consagrado no mundo da música, sendo considerado um dos nomes mais influentes e importantes para o rap de todos os tempos. A ligação da morte de Tupac com Didi, na verdade, é muito antiga e tem origem em uma situação bem anterior ao fatídico dia da morte. No dia 30 de novembro de 94, Tupac foi assaltado no saguão do Quad Recording Studios em Nova York, Manhattan, para ser mais específico. Na época, Tupac tinha apenas 23 anos e foi atingido cinco vezes. Ele ficou em estado grave, mas ele conseguiu sobreviver, pois chegou ao hospital a tempo de ser tratado com urgência. Essa situação voltou à tona recentemente graças ao caso Didi, que passou a levantar depoimentos e suspeitas sobre seu envolvimento com outros casos famosos. Nos últimos dias, Sherry McCollum, uma das investigadoras que trabalhou no caso de sua morte em 96, veio a público em uma entrevista à NewsNation. Segundo ela, Didi tem envolvimento direto na morte de Tupac e também no suposto assalto que comentamos que ele sofreu em 94. McCollum levantou o seguinte questionamento. Você não precisa atirar cinco vezes em uma pessoa para que eu pegue seu dinheiro e suas joias. Ela deu a entender nesse questionamento que o assalto, na verdade, se tratou de uma tentativa de assassinato mal sucedida. Em 2011, um homem chamado Dexter Isaac confessou ter recebido 2.500 dólares para roubar Tupac na saída de seu estúdio. Dexter ainda acusou, na época, o empresário Jimmy Henschman de ser o mandante do crime. Após se recuperar desse incidente, Tupac foi a público acusando diretamente Didi e Notorious Big e a gravadora Bad Boy Records de estarem envolvidos no ataque à sua vida. Em 1995, em uma entrevista à Vibe, Tupac relembrou a situação que passou, ressaltando a indiferença de Didi, que estava no estúdio ao vê-lo ferido. Ninguém se aproximou de mim, disse ele em seu relato. Puff estava recuando. Em 1996, Tupac foi assassinado a tiros enquanto saía de uma luta de boxe com Suge Knight, que dirigia o carro em que estavam. Quando pararam em um sinal vermelho, um outro carro se aproximou e o ataque começou. Tupac, que tinha apenas 25 anos, morreu poucos dias depois em um hospital, não conseguindo resistir aos ferimentos. Em 2008, o nome de Didi já tinha sido ligado ao assassinato de Tupac graças ao depoimento de Keith Dee, um ex-membro da gangue Crips. Keith, que hoje está preso esperando julgamento por envolvimento no assassinato de Tupac, afirmou que Didi ofereceu um milhão de dólares para que ele matasse tanto Tupac quanto Suge Knight. Recentemente, a família de Tupac contratou o advogado Alex Spiro, reconhecido por defender celebridades nos tribunais, para investigar a ligação do assassinato do rapper com Didi. A família, segundo a Billboard e a Rolling Stone, estão otimistas quanto à investigação e esperam resultados que liguem a morte do rapper com o empresário. Outra lembrança que a internet recuperou nos últimos dias foi da música Killshot, do rapper Eminem, de 2018. A canção tem um trecho que diz o seguinte, você só vai lançar um hit de sucesso no dia que Didi admitir que foi ele que mandou matar o Tupac. Didi tem negado essa e todas as outras acusações que vem sofrendo. Até o momento não foi julgado e continua alegando inocência pelos diversos crimes que é acusado, que se estendem, desde agressões e abusos sexuais até prostituição e tráfico humano. Vale lembrar que essa é uma história que ainda está sendo escrita e o desenrolar dela pode continuar por um longo tempo. Então, sempre que surgir alguma novidade, tenha certeza, você encontrará aqui na FATUS.